Não se esqueça, gurizada, de marcar o sininho aí, se você não marcar ainda pelo celular, é só deixar marcado o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação do canal quando tem vídeo novo, quando tem live e etc. E não se esqueça também de deixar o gostei pra batermos a meta de 150 likes. Valeu! NoTag Games de volta, então gurizada, eu vou deixar tocando pra vocês aí o trailer do novo gameplay do Campeonato Brasileiro, que foi oficializado aí pela Konami no PES 2017. E vou pedir aí pra vocês comentarem qual time vocês torcem e já comentem também a primeira partida que vocês querem ver aqui no canal. Escolham dois times pra comentar qual a primeira partida que vocês querem ver eu jogando no PES 2017 aqui no canal. Beleza? Então é isso aí, fiquem com o trailer, comentem bastante e deixem o gostei! Nos vemos até o próximo vídeo, forte abraço a todos e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E não se esqueçam de passar na loja aí da Game On Digital, que vai estar na descrição com ótimos preços. Os preços do PES 2017, vocês não adquiriram ainda, podem usar o cupom de desconto que é noTag PES 2017. Vai estar na descrição aí o cupom e também o link da loja. É só vocês aí passarem lá no site, podem usar esse cupom também em qualquer outro jogo da loja.